XR é nóis e arrasta pro Mirante Essa menina é safada, essa menina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vendo a pistola, vendo fuzil Vendo a pistola, vendo fuzil Eita caralho, putado pariu Vendo a pistola, vendo fuzil O Sete Belo que tá cantando, ele quer te ver contente Vem chorar com a cabeluda 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 Pssta pro Miranda Eu mano o Bruno Bravo Que te leva pro Miranda Essa menina é safada, essa menina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Essa menina é safada, essa menina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem no fuzil Eita caralho, putado pariu Vem na pistola, vem no fuzil O Sete Belo que tá cantando, ele quer te ver contente Vem chorar com a cabeluda Quem vou te passar o pé Quem vou te passar o pé Vem chorar com a cabeluda Quem vou te passar o pé Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado